Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santuru. E hoje estamos aqui pra estar fazendo um 2 e 1. O primeiro é Desculpa Dororo. Do Neko. Yakimaru Dororo. E o outro, ele é do Marquinhos, que é Rap do Yakimaru. Dororo Chamas. Produção Cobra. E é isso. Esse pedido foi pedido na live que a gente fez. Se você não viu a live, cara, foi muito da hora. A gente começou ali entre as 9 e... e meia. A gente apanhou muito pra fazer live, mas foi muito da hora. Realmente a gente pegou em torno de, no máximo, assim, o pico foi 40 pessoas, 42 pessoas ao vivo. Mas foi muito da hora mesmo. A gente trocou um papo, a gente bateu uma ideia, ficamos fazendo duas horas de live. Foi muito da hora. E o Renato Modesto, que tá aparecendo na tela, ele pediu o próximo vídeo 2 e 1 do Yakimaru do Dororo, Neko e Marquinhos dos canais. O canal de vocês são muito top. Vocês vão curtir bastante esse personagem. O anime é bem curtinho. E é bem pesado. Então, foi um pedido. Foi através de uma donate. Ele fez a live e a gente vai trazer pra vocês. Beleza? Bom, antes de estar começando o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Lembrando que a gente posta 3 vídeos diários. Então, meio-dia, 4 horas e 8 horas da noite. O primeiro link fixado é a nossa roxinha. E também tem nossas redes sociais, beleza? E quem sabe domingo que vem a gente não abre uma live, cara. Foi muito da hora mesmo. E a gente curtiu pra caramba. E também tem o botão de seja membro. Então, clica aí. Se você tiver a oportunidade e quiser ajudar o canal de uma outra forma, tem o botão de seja membro. Clica aí e vê os benefícios. Os membros estão recebendo vídeos exclusivos, beleza? E, bom, é isso. Vamos começar primeiro. Pelo do Neko. Então, 3, 2, 1, e... Play! Dororo. Nunca vimos esse anime, por sinal. Visual, Rick e Yuma. Eu acho que é Yuma. Instrumental Enigma. Voz e letra, Neko. Segunda vez o Neko aqui no canal. O que é que se mais surtec? Tiraram o braço e a perna dele? Caraca! Meu Deus! Que? Que isso? O que é que se quiser andariro preparado só pro que daí vier? É que mesmo os seus olhos eu acabo enxergando muitas coisas que nenhum de vocês vê, né? No mundo eu não tô pra fazer close. Demônios vêm um 40 e eu tô doce. E acharam que eu morri infelizmente antes fosse. Caçar essas criaturas é bem mais que fazer close. Deusa da misericórdia me salvou. Por muito pouco, Shinigami minha alma não levou. Sem ter o fato, visão, audição. Você ficou do meu lado, enxergo a cor da sua alma não é dororô. Oh! Quiseram trazer meu fim pra uma falsa paz, hein? Caraca, que da hora! Ele não tem braço dentro porque eu quero espada ali falando, que da hora, velho. Mas Dororô seria o que fez assim, né? Ela parece que deve ser aquela deusa, né? Que salvou ele mesmo da misericórdia. Parece ser. Sou muito bom. Foi tão gentil o canto que ela fez. A sua voz nunca vai me esquecer. Os verdadeiros demônios são vocês. Meu Deus! É bem pesado mesmo. Nossa, pôr pior cara! Ele faz sacrifício, né? Mas esse bicho sofreu demais! Nossa, que legal com a espada com o beat! Putz! É irmão dele? O que é isso? Parece que é um demônio, né? Olha o rico peruco! Tá muito boa essa música! Caraca Neko! Na moral, ficou muito bom! Nunca tinha ouvido falar desse anime, mas eu gostei bastante, mano! Cara, muito bom mesmo! Parabéns! Que musicão que ficou esse beat, essa edição! E me interessei muito pela história dele, pareceu bem pesada mesmo! Inclusive, se tiver outros personagens do anime, podem recomendar se tiver os réis! Vamos estar conhecendo um pouco mais esse personagem agora do Marquinhos, né? Bom, vamos lá! Dororo Chamas! 3, 2, 1 e... Play! Retrievois Marquinhos! Mix Master Okabe! Rap do Yakimaru! Edição por... Peraí, que beat do game! Então... A outra foi bem pesado o beat, né? Prud darkness... Darkness... Sem choro... Ao nascer... Foi nesse dia... O meu choro... Ecoou... Toda a minha vida... De o que sou... Pra onde eu vou... O que faço... Qual é o sentido... Eu lembrava-te muita coisa... Só... Que eu podia ver almas de vez... E o que posso ver nas pessoas... Se alguém é ou não o meu oponente... Eu quero recuperar... Cada... Cada... Que pertence a mim... Ele quer recuperar o corpo dele, né? Matar... Demônios até o fim... Será que vão me ouvir? Me deixar... Me deixar... Me deixar... É... Mostra umas cenas bem pesadas... Sim... Ele corta uma cara... Olha isso... Olha isso... É pesado... Mas eu nem entendi... Por que consideraram ele... Um demônio... Esse é o Dororo... Será? Sim... Que fofo... Ai... É... Que fofo... Ele gostava dela... Será? Eu acho que sim... Nossa... Que pesado isso... Mas por que mataram ela também? Pô... É meio esquisito... Pelo que eu entendi... O pai dele era meio... Que líder ali... Sim... Olha lá... Ofereceram... Tipo... Muito alto... Só que ele não sabia... Que eu vivia... Afinal... Minha vontade de viver... Era superior... Último demônio... Não me devorou... Meu Deus... Olha isso... Cara... Que pesado... Pra cobrar... Do que me roubou... Dos família da igual... Irmão legitimou... Eu sou um demônio... Mas eu só quero... Então era pro... Pro... O bicho ter ele devorado ele inteiro... Mas ele devorou, né? Acho que é apenas... Qualquer coisa... Assim... É... Basicamente... Ele ficou sem olhos... É... Sem olhos... Mas depois ele repera, né? Ele tá aí de olho... Tá aí se enxergando... É... É... Dá aquele piazinho, né? Que fofo, mano... Pior cara... Seu olho é muito da hora... A história é muito boa, mano... Ele é o protagonista? Acho que acredito, né? Sei... Toda essa história triste... Deve ser... Sim... O Maru... Eu sou o Hiakimaru... Caramba... Muito, muito bom mesmo... Boa noite... Cê é louco... O Marquinhos e o Neko... Caramba... Eles incorporaram o personagem... E essa daí foi mais triste, né? É... Mais vibe... O do Neko foi um pouco mais agressivona... O do Marquinhos foi um pouco mais ali... Tipo meio triste... E realmente deu pra contar as duas partes do personagem... A parte agressiva e a parte mais triste... É... A parte agressiva dele... Ele matando todo mundo... E a parte que conta realmente a história... A história dele é muito pesada... É muito triste... Não... De verdade... Muito obrigado, Renato... Pela recomendação... Muito obrigado... Ficou muito bom mesmo... E é um anime que tipo... É muito... Valeu muito a pena conhecer... Porque provavelmente a gente vai assistir... Cara... A gente vai agir mesmo... Agir... Agir mais vezes... Se for tão pesado assim... Talvez dê pra ver em live... É... Não sei... Mas... Como é meio pesado... Não sabemos... Não dá pra ver... Bom... Mas é isso... Espero que vocês tenham gostado da reação... Se gostou deixa seu like... Se inscreva no canal... Bate pro sininho... Perdão... É... Lembrando também que... Na primeira linha fixada... Tem a roxinha... E também tem nossas redes sociais... Então segue lá pra dar aquela moralzinha... Pra gente... Beleza? E é isso... Muito obrigado a todo mundo que ficou apresentando a live... Foi muito da hora... Quero interagir com vocês... A gente conversou... Bateu um papo... A gente tem sugestões... Que a gente pegou da própria live... A gente fez algumas brincadeiras... Sim... O povo que ganhou as brincadeiras lá... Escolheram alguns raps... Então vai sair no decorrer da semana... Então se você pedir o rap aí... Sabe que a gente vai estar postando... Nessa semana... Todos os raps pelo menos... Só no decorrer da semana... Beleza? Então é isso... Muito obrigado a todo mundo... Que tá apoiando o canal... E é isso rapaziada... Muito obrigado pelo 5K de verdade... Muito obrigado gente... Bye... Tchau... Tchau...